Derrota contra a Fiorentina na estreia da Champions League e acende o sinal de alerta no Liverpool. Calendário de hoje a gente tem a terceira rodada contra o Newcastle, Brentford e Southampton e temos a segunda rodada diante do Dinamo na Champions. A pressão tá assim porque desde a última temporada a nossa defesa é desastrosa, é horrível. E aí vocês perguntam o que o Pitbull deve fazer. Muitas pessoas comentando pra ele sair do Liverpool pra ele ir pra outro time, mas velho, não cara. A gente quer fazer história aqui, vamos ganhar essa Champions desse ano, o ano que vem a gente vê o que dá pra fazer. Pitbull vai aos trancos e barrancos empurrando o time. E nessa temporada ele já tem 5 gols em 4 jogos, ele já tem quase 350 na carreira. Será que dá pra chegar com os mil? Vale lembrar que ele tem apenas 24 anos ainda. Só vamos então, tá curtindo a série, vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, geração gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. E vire membro agora mesmo por a partir de 1,99. Você já tem acesso a todos os novos vídeos com exclusividade primeiro, né? Depois sai pra galera toda aí também, as séries e episódios aí do Pitbull e muito mais vídeos. Aí já tem o Pit carregando essa bola, deu tapa de lado. A gente tem que mostrar o nosso futebol pra torcida! Bola pro Anso, o Fati! Primeira boa chegada, hein? Dominando ali o Pit, ó. Já armando bola pra direita, o Arnold que tá jogando há um bom tempo ali como uma espécie de ponta, mas um ponta que também joga de lateral. O cara tem, mano, um fôlego absurdo. A jogada agora pode ser maneira. Vamos, 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 time! Pitbull já pede, domina, dá finta! Dá falta nele, ó, no 19! Escolhe, juiz, escolhe qual tu quer, mano! Cartão amarelo aí pro camisa 8 do Newcastle Gordon. Ele que fez essa pancada, ó, no nosso outro companheiro. A do Pitbull tinha dado vantagem. Mas dali, mano, é uma grande chance pro Arnold. Vamos olhar de longe, essa bola capricha a Arnold! Explodiu na barreira e é escanteio. Galera toda na área, o Anso Fati dá opção. Será que vão tocar ou mandar? Pitbull tá no esqueminha. Manda essa, Arnold! Vou te falar, o Arnold! Aberta, né, irmão? O goleiro pega ali na pequena área. Boa, Pit! Vai, meu garoto! Soca essa bola! Ih, já perdeu o Anso Fati? Não, perdeu nada. Ele não desiste. Adiantada ali, Pitbull linha de fundo. É agora, moleque, prepara, deixou na saudade. Chegou, cruzou! Pra defesa do Newcastle tirar. E o Liverpool tem a sobra. Pit domina, bate, explode na defesa. E vamos lá, calcanhazinho. Gente, ele errou o passe, mano do céu. Dói na alma um passe errado desse. Tem mais. Não se o Fati. Pitbull tenta passar, tá marcado. Ih, pegou na canela. Vai, Pitbull, enraivado! Hahaha! Aí tá, né? O Liverpool martelando, martelando. Mas tem uma jogada e essa defesa, de novo, entrega a paçoca. É bizarro, mas a nossa defesa é de um time de quarta divisão inglesa. Oh, boa, Pit! Consegue travar ali e recupera essa bola. Temos opção. Pitbull pode toquear pra lá. Deu o drible. Tem vantagem do juizão. Tem jogada quente. Tem bola fervendo! Pitbull e raivou! Gol do Liverpool! Gol do Liverpool! Tem tipo! Olha aí o chute! Bola lá no cantinho, meu irmão! 1x0! E valeu a vontade, né? Que a gente levou a vantagem. Não desistimos. Ele seguiu no lance, recebeu e meteu aquela lapada na malvada. Pit! Vai girando, meu garoto! Solta essa bola com o Arnold. Aí tem jogada, hein? Vai fluindo, pai! Vai fluindo o lance! Pitbull passou! Dominou! Botou na frente. Adiantei pra caraca, mano! Adiantei demais! Mais um lance, rapaziada! Vamos lá nessa pegada. Bola com o enraivado. Linha de fundo. Preparava! Já era desarmado, hein? Lateral cobrado. Pitbull! Daí dá pra chutar! Ele cai! Cai, cai, cai mesmo, cara! Segurou até o outro que caiu do Newcastle. A jogada. A situação nossa tá ficando complicada, hein? Tá acabando o jogo e segue o empate. Aqui o enraivado! Solta a bola boa com o Luiz Dias. Devolveu pro Pit! Dois marcando! E esse corno desse juiz não para o lance. Tá acabando o jogo. Olha o Pit escapando, tocando. Ah! Foi travado, mano! Vai acabar o jogo. Empate, hein? Empate em pleno Anfield contra o Newcastle. Ou eles podem ter mais uma chance. Aí o Pit! Vai na bola, moleque! Salva o que seria a tentativa de empate deles. Pim de papo. Simulamos aí o jogo contra o Brent Forte. Parecia ser fácil, mas o time empata de novo. São três empates, uma vitória, zero derrotas. Estamos em oitavo. Descansar também contra o Saltempton. O time bate eles por um a zero. O Pitbull joga, né? A gente só simula. Chegamos aí à quinta posição, mas tá tudo embolado, ó. Os quatro primeiros com dez pontos. Segunda rodada, então, da Liga dos Campeões. A gente precisa vencer. Perdemos na estreia para a Fiorentina. E o jogo de agora é fora de casa. Mas já tem passou aqui entregue. Já tem goleiro saindo. Oh, Pitbull! Ah, mano. E o Dinamo já vem para o contra-ataque. O jogo tá começando maneiro, hein? Tá começando com muitas chances. Olha essa bola de cabeça. Aí já tem bola tocada. Pitbull escorou de cabeça. Vamos seguindo no lance, rapaziada. Pede essa bola por cima. Mergulha ali e tenta alguma coisa. A defesa deles tirou antes. Para Pitbull. Já dá aquele tapa, moleque. Vamos que vamos. Bola tocada lá na frente. Escorou. Pitbull tentou a finta. E não deu certo. Mas briga. Boa. Boa demais. Valeu a insistência ali. O time tem a posse de bola. Pitbull tá olhando. Vai pra lá que eu vou pra cá. Esse é o esquema. Soltou ela na ponta direita. Correu pra grande área, hein? Se tabelar ali dá pra cruzar. Pitbull só tá esperando. O time não define o lance. Volta a jogada. Começa tudo de novo. Aí o Pit. Já toca. Vamos de novo, Liverpool. Posse de bola tá milhão pra gente. Mas falta objetividade do time. Esse cara vai mimando esse lançamento. E o segundo tempo começa com o ataque do Dinamo de Kiev. Dá uma ligada nesse chute. Despalma o nosso goleiro. Contra-ataque Pitbull quase toma ali do lateral. E não tinha mais ninguém, velho. Tava o campo total aberto. Aí o Iar Molenko vem chegando. Pitbull. Ah, cara, adiantei, né, pai? Deu falta juízo. Deu vantagem. Na trave. Perderam essa chance. A gente vai carimbar um cartãozinho amarelo pra ficar esperto, né? Tá punido aí o Pitbull. Vamos que vamos. Escorou. Pitbull. Pitbull. O goleiro chega a tempo e salva. Um chutaço, né, pai? Vamos pressionar essa saída de bola deles. Vai lá, meu filho. Pressiona daí que eu pressiono de cá. E a gente ganha isso aí, ó. Uma bola ofensiva. E vai entrando o Anso Fátia, hein? Entrando um atacante no time. Liverpool vem pro tudo ou nada pra vencer essa primeira na Champions. Aqui o Pit toca, recebe na frente. Bate travado é escanteio. Galera toda na grande área. Pitbull no esqueminha. A bola vem, 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 vem. Pitbull tá viva. Tirou. Tirou o Dinamo. Sobra a nossa. Todinha a nossa. O pai tá sozinho. Ele esticou ela. Vai vir cruzamento na moral. Veio no chão. O cara cruzou no chão. Deixou sair, não. Pitbull encosta, mas ele cruza pra ninguém. Literalmente ninguém. Liverpool ainda. Tenta. Pressiona. Recupera. O cara tava na frente e ele saiu. Deixou o Carequinha tomar a bola. Tem mais time. Encosta. Só vem Pit. Toquezinho. Passou do primeiro, mas não tinha ninguém, né? Na verdade, a gente tocou sem olhar. Aí é desespero já do time e do Pitbull também. O Dinamo toca. Falta um 10, hein? Mais os acréscimos. O time ucraniano vai martelando, vai pressionando e criando as melhores chances do jogo. Pitbull cavou essa falta e a gente vai ter uma bola, hein? Faltando alguns segundos pro fim do jogo. Tá, Belinha, Pit e o cara. Já toca. Manda essa. Desviou na marcação. Aí matou a gente. Quando eu dominei já tinham dois fechando zero a zero. Um ponto, hein? Um ponto em seis até agora. A gente vai se complicando aí na fase de grupos. O Genk já disparou. Venceu a Fiorentina. E a gente tá em terceiro lugar. Fala, Rolanda, hein, manos? Aston Villa. Mais um jogo aí da Premier. E uma vitória pode nos dar liderança. Estamos em quinto. Os líderes têm um ponto a mais. Todo mundo empatado com dez. E o Liverpool aqui com nove. Bola do Pit quase vai. Vai sobrar. Vamos lá. Tocou pra trás. Matou o lance. Tem chegada. Ansu Fati. Tocou de ladinho. Pode cruzar. Bola pro Pit. E bum! Olha aí o zagueiro quase empurrando contra. Saída de bola do Douglas Luiz. Manda pra latera. Bate rapidinho, mano. Vamos lá. Eu e tu. Tu e eu, cara. Não. Pit. Para, Pit. Jogada do Aston Villa. Aí o lance, hein. Bola na ponta esquerda deles. A lateral direita do nosso time. Toque pro Camisa 9. Não tinha ninguém, velho. Como a nossa defesa é horrorosa. O Van Dijk, ele já renasceu. Já tinha se aposentado. Tá ali, mano. Tá evoluindo. Mas a falha foi totalmente dele. Ele não deu bote. Tá virando uma crise aqui no Liverpool. Pit Bull recebe. Vai pra dentro deles, Pit. Prepara. Só tu, mano. Só tu, mano. Só tu, moleque. Explodiu, hein. Defesa afasta. Tira de novo. É nossa. Todinha nossa. Pit Bull já toca lá na linha de fundo. Corre pra grande área. Pode tocar pra trás que o pai guarda. O pai guarda. Pit. Tentou. Girou. Tocou. Vamos. Acha um espaço. Pelo amor de Deus. Bola cruzada. Pit. Pit Bull não alcança. Volta de novo. É o Liverpool pressionando. Aí o Pit toca. Vai, time. Bora. Bora. Tem opção. Ryan. Toca de novo. Pit. Manda por cima. Isso, garoto. Bola pro Arnold. Ah, ele deu uma de zagueiro. Ryan. E perdeu. O Hansupati perdeu. Ele perdeu. Cara. Mano. Olha essa bola, véi. O zagueiro do Aston Villa deu no pé dele e ele perdeu. Pode ser agora, hein. O Arnold pediu. Ryan toca pra ele. Cruzamento. Pit. Caíram os dois ali. Essa bola não foi pra rede. Acaba o primeiro tempo, hein. 1x0 e a gente tá entrando realmente em crise. O time não tá jogando bem. Vamos lá, vamos lá. Pitbull passou, pediu, dominou. Perdeu no rebote e guardou. Opa, mano. É bola na rede. É gol do Liverpool. Gol do Liverpool. De Pitbull. Olha aí. Cara, véi. Se essa bola não fosse na rede, aí a gente ia ser pressionados também, né. Que eu fiquei pistola com o gol perdido pelo Ansofait. A gente tava perdendo mais fácil ainda. E jogada do Aston Villa. Vem que vem. Numa tabela. Vai entrosando. Vai empurrando o nosso time pra defesa. E olha esse chute aí do Ciervo. Aí mais um lance, ó. Bola tocada lá na ponta. Ficou sozinho. Sozinho, mano. Na trave. No rebote. 2x1. Aston Villa. O cara fica na frente aí na reta final do jogo. Tem jogo, mano. Tem jogo. Bora empatar essa bagaça. Pitbull. Protegeu. Caiu. Pediu penalti. Não foi nada. Vai ter mais uma bola. Ele consegue chegar inteiro nela. Pitbull. Dominou. Caiu. Não foi nada. Também. Fim de papo. Derrota e crise no time. Mas crise, crise, cara. A gente não tá conseguindo jogar. Caímos aí pra sétima posição com 9 pontos. O Liverpool, o Aston Villa. Aliás, o Chelsea, o City e o Liverpool. Não. O Liverpool é a gente, cara. O City, o Aston Villa e o Arsenal estão lá em primeiro. Eu tô ficando até maluco. E aí o Brasil vence a Espanha por 1x0. Vence a Holanda por 4x1. Lá na Celeste o Pitbull tá metendo gol. Jogo da FA Cup. A gente pula a primeira partida. Middlesbrough não tinha condição de vencer o Liverpool. E a gente avança só com 1x0. Agora temos o Nottingham Forest. Aliás, o Brighton. E no próximo episódio temos o confronto ali decisivo da Champions. Digo decisivo porque a gente vai encarar o time do Genk. E se perdermos, cara, praticamente vai ser ali combinação de resultado pra gente seguir tendo chance de avançar pras oitavas. Então essa crise, véi, vai ter que acabar no próximo episódio de qualquer maneira. Tamo junto sempre e até a próxima. Má! 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 Obrigado.